Olá, Rodolfo Gutierrez, hoje para a aula de triângulos, classificação dos triângulos quanto aos lados e ângulos. Nós estudamos, então, que quando os triângulos têm todos os lados iguais, ele é chamado de equilátero. Dois lados iguais, isósceles, e três lados diferentes, esse triângulo. E também, classificação dele quanto aos ângulos, que ele pode ser agudo, quando tem todos os ângulos menor que 90 graus, os três ângulos são menores que 90 graus, obtuso, quando ele tem um ângulo que tem uma medida maior que 90 e menor que 180, ou seja, se eu tiver um ângulo lá 110, 110 é maior que 90, menor que 180, então ele é obtuso. Obtuso é quando tem um ângulo maior que 90 e menor que 180. E agudo obtuso, isso aí, ou retângulo, retângulo, né? Retângulo é quando ele tem um ângulo de 90 graus. Ele é chamado de triângulo retângulo. Vamos nas questões aí. Utilizando uma régua, meça os lados dos triângulos e classifique cada um deles em equiláteros, caleno ou isósceles. Eu não vou colocar a régua aqui porque eu já medi no livro, tem que ser no livro, aqui na minha imagem não vai ficar legal. E eu encontrei aqui, como medida, de cada um desses aqui, esse aqui no caso foi 2.1. 2,1 aqui, 2,1 aqui e 2,1 aqui. Esse triângulo da letra A, ele é um triângulo equilátero, pois possui todos os lados de medidas iguais. Na letra B, a medida foi Hg, 1,8, Hg, encontrei aqui, 1,8, Gi, 2,3 e Hg, 2,4. Todas medidas distintas. Então, esse triângulo da letra B, ele é um triângulo escaleno da letra B. Na letra C, as medidas foram Mn, 2,4, M até N, Mo, 1,7 e Mo, 1,7. Então, esse triângulo aqui, letra C, ele tem dois lados iguais. Esse lado é igual a esse. Quando tem dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Isósceles. Tá? Na letra D, D, E vale 2,6. É D, F, do outro lado, 2,6 também. E é F, 1,8. Dois lados iguais novamente. Então, temos aqui um outro isósceles. Letra D, isósceles. Presta atenção como é que escreve isósceles, hein? Isósceles, S, C, C, N, S. Letra E, as medidas foram JL mede 2, JK mede 2. E LK ou KL, 2,8. Dois lados iguais aqui de novo, ó. 2 e 2. Então, ele também é isósceles. E na letra F, medida foi PR 2,5, PQ 3 e QR 0,9. Tudo em centímetro, tá, gente? Todas essas medidas são em centímetro. Eu não estou colocando ali, mas foi tudo em centímetro. Foi na régua. Então, aqui, ele é escaleno. Todos os lados diferentes. Triângulo escaleno. Possui todos os lados diferentes. Ou distintos. Então, esse foi o número 1. 2. Classifique cada triângulo a seguir em acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Acutângulo é o que eu disse antes. Triângulo agudo. Triângulo que possui todos os ângulos menores que 90 graus. Obitusângulo. Triângulo obtuso. Conhecido como obtusângulo. Ele é um triângulo que tem um ângulo maior que 90 e menor que 180. E retângulo é o que tem um ângulo de 90 graus. Esse aqui, ó. Ó o ângulo dele aqui, ó. Tá bem grifado. 113. Esse ângulo. M. Ele é maior que 90. E ele é menor que 180. Então, isso aqui é um triângulo obtusângulo. Obitusângulo. Olha, B. Ó o ângulozinho aqui, né? 90 graus. 90 graus. Nunca vai aparecer 90. É um pargadinho com pontinho. Símbolo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Retângulo. Opa. Retângulo. E olha a letra C. Todos os ângulos são... Deixa eu ajeitar aqui. Todos os ângulos são menores que 90 graus. Então, esse triângulo é acutângulo. Esse triângulo é acutângulo. Na letra D aqui, tinha que medir. Eu tinha que medir esses ângulos aqui, ó. Esse. Esse. E esse. Só que aí tem que usar transferidor. E aí, cara, eu não medir que eu tô sem transferidor e eu não medir que, no caso, tem que passar pra vocês na aula como faz essa medição. Vocês até aprenderam a usar o transferidor comigo. Aí vocês façam a medição aí pra vocês saberem quanto que dá isso da letra D. Direitinho. Deixa eu puxar aqui. Pra ver se eu tenho essa resposta da nossa. 200 e tal. 221, né, que é essa. E atrás, deixa eu ver se nós temos essa resposta dessa letra D. Que eu não me diga que eu tô sem transferidor no momento. Essa questão 2. Pela medida ali, ele é acutângulo. Porque você não pode confiar no que você tá vendo, não, tá? Você não pode confiar aqui, parece que é fechadinho. Então, tem menor que 90. Mas esse aqui, você medindo aí, você vai encontrar acutângulo. Ok? Quem que são esses? Acutângulo, obtusângulo e retângulo. O acutângulo é o agudo. Tem ângulos agudos. Obtusângulo, ângulo obtuso. Maior que 90, menor que 80. E retângulo reto. Desenhe uma folha avulsa, três triângulos. Troque seus triângulos com o seu colega. Peça-lhe que meça os ângulos internos dos três triângulos. Em seguida, cada um deve calcular a soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo. Compara os resultados que obteve com o colega ou que vocês observaram. Então, gente, aí a realidade é a seguinte. Aí a realidade que eu quero te mostrar, você ia comparar isso aí usando o transferidor. Bota o transferidor e vê quanto que é a abertura de cada ângulo. Quando você fizer essa atividade. Só que nós não estamos mais com o grupo. A intenção é você saber que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. O que você tem que observar nessa situação aqui? O que vocês observaram? A soma dos ângulos internos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se você sempre pegar, galera, e somar os ângulos do triângulo, somou os três ângulos, sempre vai dar 180. Nunca pode não dar, tá? Por exemplo, aqui, se você pegar esse desenho que foi feito aqui, 60, 60 e 60. Vai dar 180. 60, 60 e 120 com 60 e 180. À medida desses três ângulos que você olhar aqui no transferidor, vai dar 180. Qualquer triângulo que você desenhar, chegou aqui e chamou triângulos. Vem aqui, esse ângulo aqui, esse e esse. Tem que dar 180, senão está errado. Esse ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Você vai saber que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que ser igual a 180 graus. Senão nem existe triângulo, tá? Senão nem existe. Ele tem que ter exatamente esse valor. Não pode nem para mais, nem para mais, nem para mais. Nem para mais, nem para mais. Nem para mais, nem para mais. Nem para mais. Tem que dar 180 exato. Quatro. Quantos triângulos há em cada figura? No caderno, identifique todos os triângulos. Quantos triângulos há em cada figura? Então, vamos observar aqui, ó. Esse daqui, eu tenho um triângulo pequenininho aqui, ADB. Tenho outro aqui, ADC. E tenho um grandão. Então, aqui eu sei que eu tenho três triângulos. Três triângulos. Quem são eles? ADC. Vou fazer isso mesmo. ADB. ADB. Triângulo. ADC. E o triângulo. ABC. São esses triângulos aí que eu tenho. Tá? Aqui, quantos triângulos eu tenho? Nessa figura? Eu tenho um triângulo. Opa. Eu tenho um triângulo. Vou pegar aqui, ó. E, I, G. E, I, G. Eu tenho um outro triângulo aqui. Com E. E, G, H. Triângulo. E, G, H. E, G, H. Eu tenho um triângulo menor aqui embaixo. I, G, H. Triângulo. I, G, H. I, G, H. Tá? Eu tenho para o outro lado, o outro triângulo grandão aqui, ó. E, F, H. E, F, H. E, F, H. E, F, H. Tem esse triângulo aqui. E, F, H. Quantos triângulos eu tenho? Então foram três daqui. Com mais um aqui, quatro. Para a última questão aqui, eu tenho quem? Ó. Olhando aqui na metade aqui. Chegando só a metade dele. Eu vou ter igual o primeiro caso lá em cima. Vou pegar outra cor aqui. Poxa. Olhando só a metade dele aqui, ó. Vou acender de vermelho. Acendi aqui, ó. Olhando só essa metade. Como está dividido em dois aqui. Eu vou ter um, dois e três grandes. E, para baixo, também vou ter um, dois e mais três grandes. Então, eu sei que eu vou ter seis triângulos. Entendeu o que eu estou falando? Um grandão e mais dois pequenos aqui. E, aqui embaixo, a mesma coisa. Que é um grandão e mais dois pequenos. Então, é um total de seis triângulos. Tá? Cinco. Reescreva em seu caderno as afirmativas verdadeiras. Todo triângulo eclátero é também isósceles? Corretíssimo. Essa você vai reescrever. Por que todo triângulo eclátero é também isósceles? Deixa eu ver como está a imagem aqui. Tudo bem. Porque, se ele tem três lados iguais, se ele é perfeito, se esse é igual a esse é igual a esse, para ser isósceles tem que ter dois lados iguais. Então, se ele tem três, ele também tem dois. Então, todo equilátero é isósceles. Um triângulo obtusângulo possui dois ângulos internos agudos? Sim, porque se ele tem um ângulo obtuso, os outros dois vão ter que ser agudos. Porque se eu tenho um maior que 90, os outros dois somados vão ter que ser menor que 90. Então, bem verdadeiro. C, um triângulo eclátero possui ângulos internos de mesma medida? Sim. Se ele é eclátero, os três ângulos são de 60 graus. Aqui do lado aqui, se ele é eclátero, aqui vale 60, aqui vale 60 e aqui vale 60. D, é possível traçar um triângulo obtusângulo eclátero? Impossível. Porque se ele tem um ângulo maior que 90, ele não vai ter como ter os outros dois iguais. Impossível isso. É, o triângulo eclátero possui lados com mesma medida? O triângulo eclátero possui lados com mesma medida? Sim. São três lados iguais. Tá? Então, você só não vai reescrever a letra B. Todas as outras você vai reescrever. Ok? Teve 6. Não, né? Foi até os 5 só. Ok? Então, que se erraram essa correção nossa sobre triângulos. Apenas...